Aí, essa daqui é do torcedor mais chato do Botafogo Vai virar hit, escuta aí, escuta aí Party match Ganha mais uma pra mim, o rival falou Só viram a bola dentro do gol Desconfiou, até zoou, enfrentou o fogão Só tomou gol, 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 gol Hoje tem jogo do fogão, pro Newton eu vou Chiquinho só vai parar dentro do gol E o rival que me zoou, vem pro Newton só toma um gol, 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 gol Pra quem um dia já me esculachou, olha só como o jogo virou Com o André Alcico extra na zaga, Botafogo não toma mais gol Invejoso tá se perguntando como o PR agarra assim E no banco tem o Cegovinha, Carlos Alberto faz mais uma pra mim O rival falou Só viram a bola dentro do gol Desconfiou, até zoou, enfrentou o fogão Só tomou gol, 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 gol Hoje tem jogo do fogão, pro Newton eu vou Chiquinho só vai parar dentro do gol E o rival que me zoou, vem pro Newton só toma um gol, 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 gol Ganha mais uma pra mim, o rival falou Só viram a bola dentro do gol Desconfiou, até zoou, enfrentou o fogão só toma um gol, 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 gol A bola dentro do gol Obrigado.